O Moraes já perdeu essa guerra, esse é o fim do Império Togado, ele já sabe disso, não adianta ele que ele brigasse, espernear, dobrar, triplicar, aposta, a realidade é que essa é uma guerra que o Moraes já perdeu, ele sabe disso e na verdade todo mundo sabe disso, somente aquelas pessoas que ainda estão se enganando ou são super pessimistas não conseguem ver que ele já perdeu essa guerra, ah mas Fábio ele continua ali, é ele continua ali, é questão de tempo, é questão de tempo, mas ele já perdeu essa guerra, quando você vê o congresso europeu, congresso americano, casa branca, deputados, senadores, todos mostrando que ele é um ditador, a grande mídia brasileira, nós faltando 5 mais senadores para entrar no processo de impeachment, ele sabe que ele já perdeu essa guerra, Galera, eu sou o Fábio, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dá esse joinha para a gente aí, vamos compartilhar com todos os seus amigos, se você quiser ajudar o nosso trabalho, você falou esse trabalho, olha o vídeo de hoje foi muito bom, então você vem aqui, aqui tem um coraçãozinho, se aperta ali, dá um valeu para a gente, eu vou responder todas as pessoas que derem um valeu, 2 reais, 10 reais, 5 reais, 100 reais, o que você puder doar, doa ali, dê o seu valeu, escreva algo, que eu vou responder todos vocês, e lembrando também que nós temos uma comunidade fechada, onde fazemos lives exclusivas, falando aquilo que não se pode falar em nenhum outro lugar, essa segunda-feira vamos falar sobre picadinha, se está interessado, aqui no link tem o nosso link aí, do nosso trincheiro, uma comunidade exclusiva, onde você está protegido, e ali estamos juntos, é o único lugar que eu estou ali batendo papo com vocês todos os dias, vamos aqui direto ao assunto, sem muito lero-lero, esse vídeo aqui com o Paulo Figueiredo, Paulo Figueiredo está aqui nos Estados Unidos, fazendo um trabalho sensacional, e ele, através dele, muitos de vocês, claramente, que o Paulo Figueiredo está fazendo um trabalho sensacional, ele tem chegado até as pessoas, mas graças a vocês, vocês que compartilham, vocês que dão joinha, vocês que jogam no grupo WhatsApp, faz com que ele consiga fazer o trabalho dele, então é muito bom isso aí, vamos ver o que ele falou aqui, vamos ver essa jogada aqui, que o bicho está pegando, eu vi até a mídia, a grande mídia brasileira, falar sobre isso, vamos lá. E foi uma carta oficial, assinada por deputados, e até mesmo um senador americano, esse que vocês me viram com a foto, na foto, e obviamente que não é coincidência, que está pedindo ao secretário de Estado do Joe Biden, o Antony Blinken, que é o secretário mais importante do Biden, pedindo que ele revogue os vistos, não só do Alexandre, detalhando as violações à liberdade de expressão do Alexandre, mas também de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive, para você, André, o terrivelmente terrível que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. O que diz a carta? Diz assim... Pessoal, eu lembro quando nós falávamos de que o Alexandre Moraes e os outros juízes, poderiam perder o visto para entrar nos Estados Unidos, muitas pessoas riam da gente, como se é tudo uma palhaçada, se é tudo bobeira, aí eles viram deputados comentando sobre isso, e agora eles veem deputados, senadores, enviando uma carta para o ministro mais importante do Biden, pedindo exatamente isso, pedindo para que os ditadores não possam mais entrar nos Estados Unidos. As coisas estão cada vez mais... difíceis para o Alexandre Moraes. Claro que ele está no Brasil, no Brasil ele é todo poderoso, mas você tem que entender que, quando ele olha que o mundo não o quer mais, que ele não pode mais entrar em lugar nenhum do mundo, isso aí é só o começo. Imagina você se o presidente Donald Trump ganhasse as eleições. Vamos lá. Aqui a carta oficial do Congresso. Ao honorável Antony Blinken, secretário de Estado, Departamento de Estado dos Estados Unidos, e aí vem o endereço. Nós escrevemos para expressar nossa profunda preocupação sobre a supressão alarmante da liberdade de expressão... Pessoal, o Antony Blinken é o mais importante, tá? Mandaram para o gabinete mais importante do Biden. ...orquestrada pela Suprema Corte Brasileira, sob liderança do ministro Alexandre Moraes. Ações judiciais... E aqui tem um ponto interessante. Eles erram na carta, atribuindo ao Alexandre Moraes a posição de presidente do STF. O que é uma coisa meio humilhante para o próprio Barroso, né? Porque fica na cara que o Alexandre manda em todo mundo ali. Eu acho que aqui não é bem assim. Eu acho que o que eles estão falando aqui é sobre a liderança, porque quem está liderando na questão da censura, na questão da perseguição, é o Alexandre Moraes. Então eles estão falando sobre a liderança. O Alexandre Moraes, ele é o líder da censura. Então eu não acho que eles confundiram ele exatamente como presidente da Suprema Corte, mas que ele está liderando. Ele é o cara que manda ali. E nós sabíamos que realmente ele faz o que ele quiser e todos os outros juízes têm que obedecer, senão o pau come, né? Basicamente é isso. Continua. Mas é uma vergonha de qualquer jeito, né? Se falar que ele é o líder, ou seja, ele é como se fosse o presidente. Os policiais recentes, cujo alvo foi a plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, e o seu dono Elon Musk, são uma afronta direta aos princípios da liberdade de expressão e representam uma mudança perigosa em direção ao autoritarismo em uma das maiores democracias do hemisfério ocidental. Alexandre de Moraes está agindo como um ditador totalitário, diz a carta do Congresso dos Estados Unidos. Acreditem, nenhum pedido de extradição jamais será concedido por ordem do Alexandre. Nenhuma deportação será mais feita com base em pessoas que estão pedindo asilo por conta do Alexandre. Só que é importante, pessoal, a gente ressaltar aqui. Essa carta que fala que o Alexandre de Moraes é um ditador, ela corabora para todas as pessoas que estão nos Estados Unidos pedindo o visto, pedindo o asilo político. Automaticamente. Então, um brasileiro aqui nos Estados Unidos, você talvez esteja de forma ilegal, e você está fugindo do Brasil, porque você está com medo do Alexandre de Moraes, você agora, através dessa carta aí, você consegue pegar essa carta, essa carta você coloca junto com os seus documentos, que você está aplicando para algum tipo de asilo, e você, com essa carta, pode mostrar, cara, que você tem medo de morar no Brasil, e você está sendo perseguido pela sua ideologia política. Você está sendo percebido. Então, você pode vir nos Estados Unidos e pedir um asilo político. Exatamente. O documento é um documento final e categórico. E eles continuam. Depois de dizer, volto a dizer categoricamente, Alexandre de Moraes está agindo como ditador totalitário. Eles dizem. O ministro Alexandre de Moraes tem um histórico bem documentado de restringir a liberdade de expressão, particularmente contra indivíduos e grupos com visões políticas conservadoras. Suas últimas ações representam a culminação de um padrão mais amplo de exagero judicial. O X, uma plataforma emblemática de discurso livre, foi injustamente posto na mira com o Moraes ordenando a suspensão do serviço no Brasil sob fundamentos legais questionáveis. Suas ordens judiciais incluem não apenas o banimento de certas figuras políticas na rede social, mas também extensas ordens de censura contra veículos de mídia ativistas críticos das decisões da corte. Esse exagero prejudica severamente as instituições democráticas do Brasil, colocando o comprometimento do país com a liberdade de expressão em risco. O Brasil virou um páreo, o Brasil virou uma vergonha. Foi mais longe do que qualquer uma desses pretensos censores. Continua a carta. Em meses recentes, o ministro Moraes empregou a Suprema Corte como uma ferramenta para sufocar dissidências políticas, mirando desproporcionalmente em vozes conservadoras. Investigações e ordens de censura têm sido sistematicamente direcionadas a legisladores da oposição, jornalistas e ativistas, suprimindo a sua habilidade de se comunicar com o público. Em um movimento particularmente egrégio, a Suprema Corte brasileira congelou as contas da Starlink, uma empresa de propriedade de Musk, pelo menos parcialmente, em um esforço para compelir a obediência a demandas sem relação com a empresa, no que tange ao ex. Esse não é apenas um ataque à liberdade de expressão, mas um abuso flagrante do poder judicial para intimidar e coagir. O Brasil é uma das maiores democracias do mundo. Vamos mantê-lo dessa forma. Uma coisa que eu agregaria na carta era o seguinte, não é uma censura somente para opositores políticos, é uma censura para todos. Ele banina o X, ele baniu todos. Esquerda, direita, centro, pessoas que não se preocupam com política, o pessoal do futebol, todos, todos foram banidos. Eu tenho dúvidas se ainda somos, talvez uma democracia relativa. Essas ações ecoam as marcas de regimes autoritários que manipulam sistemas legais para silenciar dissidentes e criar um efeito inibidor ao diálogo aberto e à participação democrática. A habilidade da corte em suspender uma plataforma global como o X não apenas afeta o cenário político no Brasil, mas também estabelece um precedente perigoso para outras nações na região. Como a segunda maior democracia no Ocidente, o Brasil fez esforços significativos em direção à consolidação de suas instituições democráticas desde o fim do regime militar em 1985. E eu tenho enorme orgulho do meu avô ter sido, talvez, o maior expoente desse processo. Entretanto, as ações recentes do seu poder judiciário estão ameaçando desfazer esses ganhos democráticos conquistados a duras penas. Uma imprensa livre e aberta, junto com o direito de criticar figuras públicas, é a fundação de qualquer democracia funcional. Tem essas liberdades, o Brasil arrisca voltar ao autoritarismo. Diz a carta, a liberdade de expressão no Brasil deve ser protegida. Ainda, as repercussões da atual trajetória do Brasil se estendem para muito além de suas fronteiras. Se uma nação influente como o Brasil pode efetivamente amordaçar dissidentes e controlar o discurso político através do judiciário, ela pode inspirar práticas antidemocráticas através da América Latina. A erosão da liberdade de expressão no Brasil pode estabelecer um precedente perigoso para a região, ameaçando a governança democrática do hemisfério. É imperativo que os Estados Unidos tomem ações decisivas para sustentar os valores democráticos e a liberdade de expressão no Brasil. Nós devemos defender as empresas americanas como ex e seus proprietários quando estes enfrentam perseguições ilegais. E nós devemos manter firme o nosso apoio aos princípios democráticos que estiverem sob ameaça. É do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos garantir que qualquer visitante ao nosso país não vise ativamente minar processos democráticos ou instituições. O ministro Alexandre de Moraes e seus colegas na Suprema Corte estão fazendo exatamente isso. Entendam? Essa é uma carta do Congresso dos Estados Unidos ao secretário de Estado classificando o Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo Tribunal Federal como uma ameaça à segurança nacional norte-americana. E a carta continua. Portanto, nós respeitosamente urgimos a você que negue qualquer aplicação a vistos americanos ou admissão aos Estados Unidos incluindo a revogação de quaisquer vistos existentes para o ministro Alexandre de Moraes e os outros membros da Suprema Corte Brasileira. cúmplices nessas ações antidemocráticas. Estes ministros, todos eles, foram além dos seus limites constitucionais e as suas ações estão erodindo as próprias fundações da governança democrática no Brasil. Finalizam dizendo defender a liberdade de expressão e os valores democráticos não é apenas uma questão de princípios, mas também de garantir a estabilidade do hemisfério ocidental no longo prazo. Nós confiamos que os Estados Unidos permanecerão firmes na defesa desses ideais. Assinam a carta Maria Ouvira Salazar, congressista, Carlos Jiménez, congressista, Rick McCormick, congressista, Christopher Smith, que é o Chris Smith, congressista, e Rick Scott, senador dos Estados Unidos. Pessoal, isso é muito forte, tá? Isso sim é uma bomba. Eu sei que o povo brasileiro está anestesiado, né? E pra ele, as bombas não são mais bombas, né? É como está acostumado a ser roubado. Então ele não vê que o roubo é uma coisa absurda. E quando a gente fala que isso é uma bomba, é porque é algo absurdo. É algo assim que, cara, pela primeira vez na minha vida, eu vejo os congressistas nos Estados Unidos querendo barrar os ministros da Suprema Corte. E vai sobrar pra todo mundo. Não é só os ministros, não. Vai sobrar pra todo mundo. Imagina você se o Trump ganha essas eleições. E tudo indica que ele irá ganhar. Ele tá na frente. O negócio tá difícil, tá pau a pau. Mas tudo indica que ele é o favorito ainda. Assim, ele ainda é o favorito e ele pode ganhar. Então imagina o presidente Donald Trump ganhando essas eleições. Então é muito importante que a gente continue acreditando. Fábio, mas é aquela coisa, Fábio, e se o Elon Musk ele deu as costas, né? Porque o Elon Musk ele bateu de frente, disse que não ia, agora tá dizendo que já bloqueou os perfis do Paulo Figueiredo, o perfis do Alain Santos, Constantino, bloqueou geral. Então parece que ele negociou com o Alexandre de Moraes que ia voltar. E se o Elon Musk virar as costas pra gente? Nós continuaremos lutando e vamos vencer. Ah, Fábio, e se o Trump não ganhar as eleições? Ou, e se o Trump ganhar e ele virar as costas para o Brasil? Assim mesmo, continuaremos lutando pra vencer essa situação. A gente tem, nós iremos vencer, tá? Nós iremos vencer. O Moraes já perdeu essa guerra. O fim do Império Togado. Isso aí é fato, é questão de tempo agora, é questão de quando. Não é se, é quando. E nós precisamos continuar na luta, nós precisamos continuar apoiando o nosso trabalho. Poxa, joga esse vídeo lá no grupo do seu amigo, grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, vai ali, ó, e dá um valeu se você não deu ainda. Apoie esse trabalho, se você acha que o nosso trabalho é um trabalho sério, que a gente vai fazer no vídeo todo dia. Daqui a pouquinho eu vou fazer um outro vídeo de uma coisa que eu alertei a vocês. Eu alertei a vocês. e agora todas as matérias dizendo que o Alexandre Moraes pediu para a Polícia Federal é investigar e encontrar as pessoas que entraram no X, que usaram o VPN para entrar no X. Então eu vou começar agora a procurar essas pessoas. Eu vim falando para vocês há algum tempo que esse cara do mal, ele vai querer usar pessoas como um exemplo. Vai querer usar como exemplo. Então tomara que vocês tenham dado ouvidos a mim. E tomara também que ele não venha fazer nada, não venha prender ninguém, que seja só boato, né? É melhor ainda para que ninguém seja preso. Galera, não esqueça, todos os dias às 15 horas nós temos uma live no canal do Fábio Tom. É o meu canal de live. Todos os dias às 15 horas. Hoje nós estaremos 5 para as 15, todos lá. Fábio, como é que é o canal mesmo? Não escutei direito. O canal é esse aqui. Deixa eu mostrar para você. Aqui, só tirando aqui você começa a ver. Está vendo aqui? Fábio Tom. Fábio Tom. É bem simples, bem simples, bem simples. Clica aí, Fábio Tom e se inscreva nesse canal, tá? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo vocês no Fábio Tom às 15 horas.